Seu carro é do ano, seu groto é lindo Seu corpo tapete, do tipo que voa É toda fina, modelo design Se pinta, hello, cê não dá bye bye Seu cheque é novinho, adora gastar Transa um rollstone lá no caradá Fazendo manha, bancando o jogo Que mulher! Portamente nice Portamente nice Nice Portamente nice Portamente nice